Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fazendo Arte na Escola. Eu sou a Sheila Rocha, vou mostrar pra vocês esse livro sensorial que eu montei. Eu postei antes só os animais e vocês pediram pra mostrar o livro montado. Então, vamos lá. Esse aqui é dos animais. A capa eu fiz um sapo e um patinho. Esse livro, ele tem exatamente o tamanho da folha do EVA. Vou virar pra ficar mais fácil. Aqui, eu fiz tudo com os animais. O elefante, essa parte da barriga eu coloquei pompons coloridos. Aqui vocês podem trabalhar cores, quantificação, além da parte sensorial. Aqui o pato, aí na barriga tem essa pluma. O sapinho e a barriga dele são miçangas verdes. A ovelha, aí na ovelha eu coloquei essa pelúcia aqui na barriguinha também. A joaninha, a joaninha tem parte sensorial aqui no nariz, que é tecido. Nas asas tem botões. E aqui na barriga é um feltro, feltro vermelho. O ursinho, aqui eu coloquei essa fita dourada, ela é uma fita rugosa. O cachorrinho, aqui são canudos de papel, tá? Canudinhos verdes. O leão, eu coloquei prendedores de roupa, padeira. O hipopótamo, aqui é papel micro-ondulado, também o rugoso. O gato, é como se fosse um algodão aqui na barriga, eu esqueci o nome, é plumante. Aqui na barriguinha, pra ficar bem macio. E acabamos o livro dos animais. Tem mais dois livros, eu vou mostrar pra vocês. Ficou um livro bem grande, como eu falei antes. É o tamanho da folha do EVA. Porque esse livro aqui, é pra trabalhar com crianças de um ano. De um, não, de dois a três anos. O de um ano é das mãos. Depois eu mostro pra vocês.